Alô, alô, 1, 2, 3, 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 opa, Diguin, quanto tempo? Fala, senhor Enzo! Ele não aparece na live, Enzo? Eu não tava nem logando no PC Diguin essa semana, cara. É foda. Mentiroso, ele tava jogando LOL, Diguin. Nossa, LOL, Enzo? Ele desistiu do 7 pra jogar LOL. Ah, não. Diguin, LOL, de LOL. Dois, fundo, dois, fundo. Eu sou um bom jogador de LOL mesmo, mas eu não jogo. Olha o que foi, ela largou o B, velho. Se for B, já sabe, né? Não é bem, não é bem. Pega a pé aqui, nóia. Pega a pé aqui, nóia. Vai, dá, 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 me dá, me dá. Faleci, tá tudo fundo, mano. Já passaram, já passaram, já era. Pega aqui. Dois, dois, não é fundo, não é fundo. Deve ser fundo. Não, tá parando, eu acho. Na cabeça, na cabeça. Na cabeça. Meu Deus do céu. Calado. Salve, Wesley. Meu Deus. Mano, matei 3. Salve, Wesley. Obrigado pela likes de Wesley Lima. Salve, Michael, XM. Ah, valeu, valeu, mano. Valeu, valeu. Tudo bem, Rock. Tudo bem. Salve, Anderson Basso. Olha que eu tô jogando só Back 4 Blood, hein. Mano, provavelmente era o Heavy, esse fundo. Por isso que o nosso fundo tava tão fraco. Salve, Felipe Freitas. Obrigado pelo like. Salve, salve. Salve, Cristiano Renger, o velho da van. Felipe Dantas, Wesley Lima, Maicon. Obrigado pela like e saíra. Estamos juntos, senhor Tini. Boa noite. Boa noite, Miguel. Yuri, Cristiano Renger, o velho da van. Estamos juntos, galera. Cara, você que chega deixando like, compartilhamento. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Oh, my fucking God. Jogou bem. Salve, Cristiano Renger. O velho da van. Obrigado pela like, velho da van. Estamos juntos, viu? Como estamos? Olha o Patrick Veiga como vem. Olha o Patrick Veiga como vem. Olha o Patrick Veiga como vem. Olha ele como vem. Obrigado pela like, Tini. Obrigado por compartilhar, Tini. Obrigado por compartilhar, Wesley. Fortalece muito aí, galera. Você que chega no like e no compartilhamento. Vamos que vamos, viu? Michael Medina deixou... Vamos lá fundo. Salve, Michael Medina. Boa noite. Grande Patrick Veiga. Brigadão pelas estrelinhas, senhor Patrick Veiga. Fortalece o fortalecimento, irmão. Brigadão pelas 25 estrelinhas. Fortalece muito a live, viu, senhor Patrick Veiga. Passou varanda. Salve, Christian Wellesley. Boa noite, Christian. Você foi no... Eu tenho um plano. O Havis tem um plano. Salve, Marcos. Obrigado pela like. Tamo junto, viu, William? Tamo junto, Patrick Veiga. Obrigado pela like, William. Leandro Cesar Rego. Vamos que vamos, galera. Tapa no like. Tapa no compartilhamento. Vamos que vamos. Salve, Leonardo Limas. Valeu, valeu, William. Bora cair essa patente aí. Que isso, cara? Que isso? Bora cair. Que patente, irmão? Tá maluco, cara? É, é. É, 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 é. Cara. Ô, Leandro. Essa bala aqui é pro Leandro, tá, galera? Essa bala, esse round aqui, vai ser pro Leandro. Tá, tá, tá. Salve, Maurício Jopert, que é da espécie. Leandro, essa aqui é pra você, tá? Só pra você me respeitar um pouco. Aff. Sabe, Deguin, tá fazendo live nas duas? Tô fazendo live, mais live que o... Cara, tá impossível dar esse que é outro pra você, irmão. Cara... Me ajuda. Meu Deus, tem que bombear. Salve, Leandro. Cesar. Rebo. Aqui acabou, então ganhamos. Você acabou ganhando. Irmão, me perdeu, irmão. Talvez seja algum problema de áudio. Salve, Matemalheiros. Parece que o MM e o áudio do MM é diferente do... Da GC. Porque na GC eu não tô com jogos. Sabe, Gustavo Fallen. Deguin é incaível. Isso é incaível. Caramba, Gabriel. Mais um aluno satisfeito, galera. Aqui é um aluno do curso de vinhitas. Pajara. Grande saída. Obrigadão pela organização Estabajara de Três Estrelas. Tamo junto. Vamos que vamos. É nóis, forsegueira. É nóis, William. Vamos que vamos, irmão. Ué. Ué. Não falou que ia me? Salve, Diego Dazzler. Eu peguei B. Salve, Aleph Hayamali. Obrigado pelo like. Aleph. Sacanagem. Olha o Tineni como veio. Olha o Tineni. Salve, Caio Dudu Dudu. Obrigado pelo like. Olá, Diego Dazzler. Como vai o México? Saí de Obrigadão pelas 17 estrelinhas Tamo junto, viu? Fortalece o fortalecimento, senhor Diguinha é demais, é nóis Patrick Veiga, tamo junto, viu? Obrigado pela Icob, São Domingos, Cadu Mati Moraes, Lucas, Gleice Maicon, tamo junto, viu? Música tá atrasada Que nada, tá atrasado, cara Salve, Cadu Moraes Obrigado pelo like Existem pessoas deixando like, sempre que você deixa o like Você pode deixar 5 likes Galera, like, 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 5 vezes Tá, o primeiro aparece na live Então O cara que deixou o primeiro like dele da noite Tá aparecendo agora aí Então tem muito like na frente, no começo da live Chega muita gente ao mesmo tempo, entendeu? Obrigado pelo like Mati Moraes Boa isso Um tratado, irmão Um tratado Ah, Lucas, irmão, vim Saí de Tineni Brigadão pelas 45 estrelinhas Tamo junto Mr. Tineni Fortalece o fortalecimento, viu, Tineni Fortalece muito As estrelinhas Tamo junto, viu? Salve, Gleice Michael Boa noite Calmazão Como você tá, senhor Calma, Fernando Depois que eles entraram patente Eu peguei a guia 2 E nunca mais Ah, tá bom se você pegou a guia 2, Leandro Eu só decaí Agora que eu tô tentando Tumir Ei, Manito Salve, Rucel Boa noite Eu conheço um bug nesse mapa Que bug, William Boa noite Bom jogo Salve, Sérgio Sobral Boa noite Brigadão, Icaroleão Elbert e Júlio Boa noite Grandioso Lelê Tepérez Como estamos, senhor Lelê Tepérez Tepérez Power Como vai, Lelê? Estamos juntos, viu? Obrigado pelo like Lash Designer Jaú Obrigado pelo like C4B Salve, vilã Andrade Caramba Viral do Major Ah, cara José Augusto Sobral Deixou o like É que não dá pra ganhar mesmo Cês entrega a B, pô Salve, Alex Gunners Brincadeira O que, pera, fez 3 kills no pistol E um no armado, cara E tá abrindo o mic Salve, Icaroleão Rau Tô esperando conteúdo Salve, Wilberto Gomes Antes que você diga algo Ah, mano Cês conversando aí Não me escutam Plano no jogo Pô, é foda Todos por baixo Salve, Rodrigo Itaís Buenas, Rodrigo Salve, Alex Gunners Boa noite Obrigado pelo like Lelê Tepérez O famoso Leandro Henrique Pérez Obrigado pelo like Jordan, Walter Tamo junto aí, galera Que chega deixando o like Compartilhamento Vamos, viu Salve, Celso Tem dois e meio, mano Obrigado pelo like, senhor Celso Alves Ligueira Quem é Fallen Com essa Alpe Na sua mão É verdade Vou pegar mais a Alpe Então, Márcio Morales Obrigado por compartilhar, senhor Alex Gunners Tamo junto, viu Salve, Matheus Witeners Ok Claro que tá, galera A hora que é pra comunicar Eu não escuto nada Não, mas vocês O Revis O Revis também Que? Não fui, cara Eu não rimou atrás Tá maluco Salve, Walter Sapata Vocês não estão comunicando Rodrigo e Thaís Grande Rodrigo e Thaís Melhor stream Deu mundo Tamo junto Vê Rodrigo e Thaís Tamo junto Demais, viu Brigadão Falou as estrelinhas Salve, Alexandre de Brito Eu falo que a primeira partida Eu te converso Com o que é chato Ó, a banca é pra cima Com parada Grande Saí de Tininini Brigadão Pelas 25 estrelinhas Fortalece O fortalecimento Rock Feller Não comunicou uma vez Mas gritou Parou 30 vezes Parou, parou Salve, Dona Jéssica Furacão Obrigado pelo like Adoro Tamo junto Vê todo mundo Ok O time não te sem Vou pegar do bomb Só que eu não tenho smoke Vai passar meio Vai passar meio Tô gravado fundo Precisava de alguém ali No varanda, galera Dois Peguei fundo Tem coqueiro Tem coqueiro Ajuda aí, Rock Deixa eu avançar Ah, quarta porta Mano, porta e coqueiro Aí é F É S4 Bomba fundo Não, tem mais um bunker Tem um Era um bunker Vai passar daqui Ele tá com uma WP Peguei Easy game 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 Walker 10 Natural tiny Cara, na verdade Quem tá trolando muito É o Tinini, viu galera Não queria contar O Tinini Tem no game militar Do nada Ele tá mandando estrelinha aqui A hora que eu vou Que eu vou jogar Galera, cadê Essas estrelinhas Do Tinini Bugou? Bugou o Tinini? Ô Tinini Você tá na live Se estiver me ouvindo Tem como você fazer isso Ih, a live bugou aqui, mano Galera, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Bugou as estrelinhas do Tinini? Sabe, 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 sabe Ih, de quem tá trolando Meu Deus Ué Alô, galera Chato quem tá me vendo Dita 1 Ué Salve, Willio Alexis Boa noite Não, eu tô zoando O Tinini Cadê que tá saindo Que não tocou, irmão? Coqueiro Por que que você sentiu Se elas não tocou? Demora? Não Tá bugado Bugado Um no menos noventa e um Esse é quatro mil Deixa eu ver Peguei e tô indo Espera aí Ué Ué Cê é louco? Hoje eu posso ficar na live? Cara, raridade, hein Raridade total Tira R2 Bem na hora do Clutch Ei Pã-pã-pã Ei, ei Pã-pã-pã Grande Tinini Ei Pã-pã-pã Pã-pã Bem na hora do Clutch Pã-pã-pã Grande Tinini 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 F meta nessa bagaça F meta de estrelas no chat F meta de estrelas Deixe seu F Deixe seu F Salve, Nath e Mesquita Obrigado por compartilhar a Dona Jéssica Salve, Jean Barbosa Boa noite Além das notificações, hein, Alex Gunners É muito lento, hein Salve, William Alexis Tem problema? Tem problema Vai passar dois varandes Acho que é Raríssimo, calma Salve, Jonathan Leandro Salve Salve, Paulão Garcia Obrigado por like, Paulão Como estamos? Mano, eu sou mais cocô do que mesmo Você vai olhar meio, Gabriel Salve Beleza Ó, o Rockefeller mutei Salve, Isaac Vieira O Hev joga o dia inteiro, todo dia Mano, o Hev joga o dia inteiro esse jogo, velho Tem um pra ver Salve, João Pedro Sentiu saudades da Gia Ah, não Começou as piadas da Gia Tem B, galera C4, C4, C4 é minha Matei dois Boa Peraí, peraí Banguei, banguei Vira Obrigado por like, senhor Honório Vim só apreciar a derrota Vim apreciar a vitória, né, irmão Pelo amor de Deus Tá pra direita Tá pra direita, um Correu, correu pra esquerda Eu acho que é os dois de esquerda Talvez Tava os dois ali Marcando o escuro baixo Salve, Jonathan Barbieri Obrigado pelo like Boa noite, Gui Boa noite, chat Boa noite, Marcel Abdola Kill Sam Boa noite Obrigadão pelo like O Ian Honório O Jonathan Isaac Tamo junto, viu, galera Você que chega deixando seu like Amei, haha, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos, viu Vamos que vamos, galera Ele só faz essa brincadeira Quando eu tô aqui Porque ele não quer Ele quer Eu não vou dar o papo de ninguém Ele tenta me ferir Ele tenta me ferir Claro que não É porque são aqui Deskill mesmo Sábado Ah, deskill Arrumei a meta de estrela Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Marcelo Boa, Gustavo Martins Boa noite Já tô aqui no Discord Criticando para os meninos Sendo que você não tá aqui pra ouvir Salve, Gustavo Martins Bem do bom, bem do bom Salve, Patrick Luna Obrigado pelo like Primeira vez que cumpre Um horário Que isso, cara Na verdade eu falei Que a live vai ser às oito Cara, para de me zoar Falei que a live vai ser às oito Óbvio A gente tá pra baixo Hoje meio triste Cara, na moral É como O que é? Tipo assim O dia que você não joga comigo Assim Um dia Normal Como que você sobrevive Assim Sem a felicidade enorme Que você tem Quando você joga comigo Como que você sobrevive Assim Tipo O seu dia é bem triste Sem eu É só você apertar o tab Que eu não tenho nenhuma MVP E tô na sua frente Matando mais Então Então, então Rock Então você Então, Rock Você tá com essa brincadeira De matando mais Beleza Eu comecei a live agora Eu preciso conversar com a galera E por que mais tarde Você não fica MVP na minha frente Porque se eu pegar Se eu pego pra jogar isso aqui Eu busco os caras na base, irmão Isso aí é óbvio Isso aí é óbvio Eu vou buscar na base Atrapalhamos o Rebs Atrapalhamos o Rebs Que isso, diguinho Só amassando os adversários Qualquer coisa Se quiser Se quiser chamar aí Pra ver quem termina com mais kill Rock É nóis, irmão Fica tranquilo, cara Mas ele é sem querer, Rebs Você sabe que ele não tem É, as três As três As três Chupa Rockefeller no chat, galera Tá escuro baixo Tá escuro baixo Comprei o horário Era pra ele abrir 20 horas Atrasou, como você? Atrasei, atrasei Arrumei a meta de estrela Vamos, vamos, galera Chat, bora chegar deixando seu like Amei, haha, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos, vamos Ih, ó Caramba O Rock Pegou um cara de costa, galera Cuidado, hein Salve, menorzinho Isso porque 11 kills do Rock Foi no pistol Salve, Giancarlos Boa noite aí novamente Boa noite Eu tava toda Sava, André Araújo Tá difícil, cara Eu queria estar Tá só ali Que aí que eu falo, mano Mas nunca aconteceu Jonathan Barbieri Grande Jonathan Brigadão pelas 18 estrelinhas Fortalece muito o fortalecimento, irmão Brigadão pelas estrelinhas Tão junto demais Senhor Jonathan Barbieri Fortalece o fortalecimento, viu, irmão Tô aquecendo o mira Tô aquecendo o mira Aviso o Heves que ele vai voltar Para o Pratelite Eu e o Gabriel levamos o nosso Heves, o Honório tá falando Que você vai voltar pro Pratelite Ele veio o meu também Eu fui bem irritado Pelo Diguin Pelo Diguin? 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 Vamos fazer um ruxo meteoro B Vai, 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 vai Vamos fazer um ruxo meteoro B Beleza O FNX e Cuiabá Deu a calma, galera, vamos Aoba, Leleco Mano, um salve pro Rafinha e pro Dedé Abraço pro Rafinha E pro Dedé, tamo junto, viu, Leleco Um dia demais, salve, mano, me lese Tamo junto, quem tá chegando, deixando o like Compartilhamento, vamos, vamos, galera Corta Corta Puxinha falida Face sem pega mais vir Ah, foi a mais de dois anos que eu faço live aqui, né, Gustavo É diferente, irmão Foi a mais de dois anos que eu faço live aqui no Face Salve, Leonardo Olivoeira Obrigado pelo like, Lele Ô, Noro, será que eu devo terminar essa partida em primeiro Pra humilhar o time? Salve, Wagner, Rios Como estão os Rios? Galera, eu fiz a Akairoi, para a mira um pouco, deixa eu trabalhar ela aqui Olha só Salve, Brunão Tavares Tô olhando varanda aqui Ó, que velho, eu puxei no solo Joga F certo Jesus Christ, mano Jesus Christ A Akairoi, veio a Akairoi, cara A Akairoi existe, velho Aikairoi O Enahoui, foi o Enahoui, foi o Enahoui, né Saíri Tinininininini Tininininini Brigadão pelas 10 estrelinhas, Mr. Tininini Fortalece o fortalecimento, irmão Tamo junto, viu Boa noite, Sr. Joadson Como estamos, Sr. Joadson Correu varanda Salve, Ivan Lucas, obrigado pelo like, viu Tamo junto, viu Sr. Ivan Lucas, salve, Joadson, galera Bora chegar deixando seu like Amei, haha, uau Tapa no like, tapa no compartilhamento, vamos que vamos, viu Vai ver com o Rebs Cara, eu acho que eu Eu acho que é, assim, eu vou tentar explicar Teleni, ó, você vai entender, ó Por exemplo, o like Pra ler o nome da pessoa do like e tocar o barulho Demora um tempo E eu acho que eu coloquei um tempo errado Tipo assim, demora pra tocar o like E o nome do cara, por exemplo, demora 7 segundos E eu coloquei Pra imagem demorar tipo 6 Tá ligado? Aí toda vez que dá o like Fica um segundo de diferença Aí, a cada tipo 5, 10 likes Um sai do lugar Tá ligado? Aí aparece uma notificação Só que a próxima notificação Tá ligado? Deu pra entender? Deu pra entender? Ixi... Don't know anyone Don't know anyone Oh, mano Você tem que entender, velho Que os caras da live Você tá falando sério, Rockefeller Você não... Tá ligado, mano? Don't know anyone Don't know anyone Eu sei que você me ama Mas os caras da live não sabem Peguei meio Vou ir pro varanda, mano Não tem ninguém bem Tem um varanda e um fundo, pô Ninguém bem, pega esse quadro Ah, esse quadro dele É, o clima... O varanda já ecoa Vai pela varanda O varanda já ecoa Não tem... Vamos lá, vai né Beleza Clima amistoso no time Cara, o Rockefeller Tá zoando Mas tem gente Que não sabe Que ele tá zoando Salve, o Eglinton Winking Você por aqui, vida O Joadson Todo dia está aqui, Eric Todo dia O brotado O Joadson Tá aqui na live Salve, Thiago Padinho Obrigado pra like Thiago, Ian Luiz Tamo junto, galera Você que chega Deixando like Amei Haha Uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos, vamos, viu Salve, Luiz Felipe Vignocci Pires Como estão os pires Estamos juntos, Luiz Obrigado pelo like Salve, Eric Alexandre Obrigado pelo like, viu Obrigado pelo like Dona Yasmin Lohan Léo e Berts Deixou o like Obrigado pelo like Léo e Berts Salve, meu brother Salve, Yasmin Lohan Como estamos Oi, sumido Oi, Léo Albert T-Shirt Boa T-NB Oh, não Eu nem vou Que bala Qual que eu nem vi Nossa, eu nem vi a bala Tô também Deixa eu achar no caramba Onde será que ele tá Posso matar o Rock? Sextou com S De tapa no like Galera Bora chegar deixando Só 5 reações aí Like Amei Haha Uau Bora meter o tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos Vamos que vamos Pode bagar fundo aqui O Gabriel vem comigo Apaga o meu pé Dropei Não, é Laranja Alguém aí Olha o Olha o meio Correu, correu Vem, 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 vem Salve, drop SC Nossa, CT Colocou Tá vindo da B É Eagle deles Saudações Saudações Salve, drop SC Abraço pra Argentina Tamo junto, viu Olá, aqui que é a assessoria de lives Até meia noite aqui Depois lá na roxinha Salve, dona Milena A assessoria de lives Então, Milena Eu tô pensativo Não sei, eu tô muito cansado Essa semana, Milena Não sei Mas vamos ver Vamos ver como vai tá Eu queria tentar ir até tarde aqui Não sei se vai ter alcance Obrigado pelo like Brian Samaniego Túlio Costa Tamo junto, galera Do like Do compartilhamento Muito bom, viu Salve, Ari Nelson Obrigado pelo like Cabeceada proposital Na balada CT Cabeceada proposital Joadson Brotado Obrigado pelo like Velho, meu Deus Que liga, o que cara Meu Deus do céu Vamo ver, vamo ver Easy B, Easy B Vai belar Tô esmulcando CT Vai belar Nossa, é eco deles Eco deles Eco deles Porta, porta Treino Ele pegou a capa O cara podia ter avisado Que era eco, hein Teste de qualidade Do capacete Precisa de recal É, é Vantagem, vantagem Pelo menos o Rockefeller Não ruxou Poxa Tá de kill Não não, anyone Não não, anyone Mano, na moral Ô, Rockefeller Tatoua meu nome, cara Na moral Na moral Tatoua meu nome Cara, aquele round Que você droppou Eu matei dois Cara, cê tá maluco? Ah, tô jogando solo Sem nenhum trader Aqui, mano Baranda Ah, e aí, mano De boa Sabe Gustavo Guimarães De boa Senhor Gustavo E o senhor Qual o rank? H2 Diago Fardim Ah, meu time Não vem junto, mano Dance 2 Pode ser duro Às vezes Obrigado Por like Juliano Santos Comecei a ser Blacklist de novo Quero saber uma coisa O marido dela é inocente Ou ele é envolvido Em coisa ruim Ah, se você tá perguntando Eu não vou nem perguntar Se pode dar spoiler Vou dar, né É, ele é Do mal Ele é do mal Será que depois ele Ah, eu não sei Então, vai mudando muito Na série, entendeu Mas ele é do mal Mas depois ele fica do bem E depois ele fica meio que Do bem trabalhando pro mal Ou do mal trabalhando pro bem Não sei Sei lá Mas é, é Muitas coisas Muitas coisas E eu ainda tô na temporada 4, né Salve Se é o ano Guilherme Obrigado Pra like Se o ano Boa noite Ah, mano Tem que ficar parado no meio, mano Parece que não é ouro Eu tô sério, bicho Você quer que eu faço aqui? Eu tô de boca De fantástico Aqui não tem som Meio pra ir Eu não Eu tô jogando Tchegando o que? Ah, tô vendo Meu Deus Águia Gustavo Guimarães Olha, fica nova reformulação de patentes Nossa, tô achando que não vai perder essa F no chat Todo drama aqui Boa noite, diguinho Boa noite, Anderson Grache Como estão, Sr. Anderson Boa noite, estamos juntos Galera Bora chegar deixando seu like Amei, haha, uau No lugar de chegar deixando seu tapa no like Tapa no compartilhamento Vamo que vamo, viu Salve, Sr. Douglas Goodoy Boa noite, Moderador Douglas Estamos juntos Moderador Douglas 10 segundos Ele vai ganhando tempo Valeu Era K2 Me desceram pro ouro 2 Que é a bala, né Eu acho que eu tava H2 Quando veio esse negócio Eu peguei, acho que Xerife Ou peguei H1 Eu tava H2 Peguei H1 Quando teve esse negócio Só que eu fui jogando E minha patente foi caindo Tá ligado? Perdi a 1 e já caía Aí eu caí muita patente Aí eu cheguei a cair Xerife Depois eu caí a KX O que eu fiz? Mano, 1 e nem 1 Era H2 virou 1 É Agora que eu tô subindo de novo Minhas patentes Fundo ruxou Cara, MP7 tá fortíssima, velho Eu devia ter forçado com o Heavis MP7 tá fortíssima Fez a comunidade? Piz Douglas Tá vendo? Eu fiz Senhor Douglas Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Oi, moderador Doguinhas Fala do moderador Douglas Digo, eu tô no terceiro episódio Fiquei agoniado E ansioso Porque eu não sabia Se o marido era culpado Ou não Episódio legal, né? Esse episódio é legal Caramba, é no terceiro? Eu achava que era Mais pra frente E via essas coisas dele Aí a série fica Mó empolgante, né? Paguei magafundo pra mim Sem nada, Digo É, melhor eles bangar Eu tenho que ser, cara Ah, morri sem trigo Ah, velho Quem tá foda, hein? Não conta? Como assim? Para de querer spoiler É verdade, Milena Para de querer spoiler Opa, vou entrar Entra lá, Doguinhas Entra lá Eu preciso mandar No grupo do WhatsApp Eu vou mandar depois Salve, Senhor Igor Gabriel Boa noite Igor, Igor, Igor Pum, pum, pum Igor, Igor, Igor Pum, pum, pum Deixa eu mudar Minha interface Colocar padrão 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 menor É assim De cria De cria Ah, cara Ah, cara Tô morrendo muito cedo Tem treta Tem nada, né? Olha Olha Quero usar a tag Digimitas Pra ver se dar mais skill Cara, eu preciso colocar ela Cara, eu preciso colocar ela Nem sei como é que eu coloco Duro que agora acabou o jogo Só no próximo Foi na roda Foi na roda Olha o Anderson Tudo bem Dá Eu não roubo, né? Eu não vim quiser ganhar Eu não roubo, né? E o Pena Vamos ter Go Uou, né? Anderson Grasch O Facebook Tava dando estrelinha de graça Você que nunca ganhou estrelinha de graça Não esquece aí De olhar as suas estrelinhas Ver se você ganhou estrelinha de graça Pra mandar na live, viu? Cheque aí Se você ganhou 75 estrelinhas de graça André Teodoro Até que horas hoje? Não sei, Igor Vamos tentar até tarde Vamos ver Enquanto tiver alcance aí na live Eu vou indo Procurem as configs É a tag do time Verdade, eu vou colocar Salve, André Teodoro Como estamos, senhor André Teodoro Onde que é? Jogo? Acho que é jogo Tag de equipe Dignitas Fernanda de Lima Deixou o like Ficou muito grande Obrigado pelo like Olha a dona Fernanda de Lima Dignitas Ficou muito grande, cara Não sei, velho Dona Verde 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 Olha as charqueiras Cadê o Fall Queiras Queiras Cadê o Mr. Queiras O povo não joga, cara Salve, senhor André Teodoro Ostentando Oito meses de apoiador Senhor André Teodoro Estamos juntos, viu Grandioso Senhor André Teodoro Estamos juntos, viu Estamos juntos Cara, mas eu vou colocar Dignitas Meu nome Dign Colocar meu nome XD Tem aquele Easy Easy Lemon Squeeze Que é gigante É verdade Pix Exclamação Pix Pra ver o Pix Tá vendo Salve Antônio Clássio Obrigado pelo like Viu Antônio Entra no balão Discende, puxa, prende e solta No balão Dá uma volta Whisky, Red Bull Na outra Lançar perfume Comentei mais um Com o Derameville Joguei boné pra trás Não sei se hoje eu vou De Lacoste, Armani E o Vincal Vincal Dignitas, chefe Dignitas Cara, eu não sabia Se eu colocava dois N's Porque Dign Termina com N Aí o Nitas era Mas eu deixei um N só Acho que fica melhor, né Acho que fica melhor, né Cende, puxa, prende e solta O balão Dá uma volta Dignitas, patrão Comentei mais um Salve, senhor Heitor Gabriel Obrigado pelo like, Heitor Aqui estou de novo Para apertar seu botão Claro Do like Estamos juntos, viu Estamos juntos demais Senhor Eric Henrique Martins Estamos juntos, viu Tá bom assim Vamos ver no jogo Como é que vai estar Nossa, o Gabriel chamando André Teodoro Grande André Teodoro Brigadão aí Pelas doze estrelinhas Senhor André Teodoro Estamos juntos, viu Fortalece o fortalecimento Qual que é o seu nick André Teodoro Cara, o André Teodoro é o Juvenax, né Salve, Gustavo Cardoso É muito ruim, cara Sem os nicks é muito ruim, né Vamos botar as unhas na GC Cara, na GC Tomou um fire GC As últimas doze Ganhamos onze Das últimas doze Ganhamos onze É isso Não Eu só joguei duas À tarde? Não Não joguei só duas Ah, cara Não sei Então E das últimas treze Ganhamos doze Então Deve ser isso Das últimas treze Partida ganhamos doze E aqui Ah, aqui Tá dando Mó badara Sempre dando errado Sempre Tudo dando merda Um grande abalo total Isso Era o Mad Dog É nós e o Mad Dog Estamos juntos, viu Nossa, eu tô cego Olha Metiu dignitas Ficou bom até, né Ficou bom até Dignitas Ok We can't say We can't say Oh my God, man Finalmente Tá vendo, Douglas Tá vendo Você tem que Você tem que me dar tempo, cara Que eu faço as coisas Convida a geral da Steam Pra entrar Nem sei fazer isso não, cara Tem como fazer isso? Se tem o contato Você pode convidar Ah, é? Tu vê isso aí depois Sei fazer isso não, cara Muita tecnologia Pra mim Douglas Muita tecnologia Olha Nessense Aqui Mas eu gostei Mas eu gostei De dignitas Tô bem bom Alô É F Gabriel Eu vou executar Eu vou executar Vocês entram B No contato Aí Quem não seguir Vai ser Cremado Eu vou ter Molotov Em casa Mas Nunca Deu certo Da galera aleatória Que chama Que Que joga e chama Eu tenho umas Três comunidades aqui Eu fui convidando E não entrei Que loucura Vamos ver isso aí Boa É ali, é ali, é ali É ali Mercado Não Ai Ai Meu Deus Ai Mano O meu problema É os caras que Ficam me criticando No meio do meu jogo Eles só criticam Você sabe Como Que eu passo Exatamente Exatamente Reportado Galera Bora chegar Deixando seu like Amei Haha Uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos Salve Rafael Machado Como estão as machadadas Rafa Também sou filho de Deus Peguei L Peguei D Cuidado aí Toma Nossa Eu vou enravar Sitaque B Mano Oh Oh Tá B Cara Meti de guinitas No nome Aconteceu isso Saudades do Rebs O Rafael Machado Falou aqui Saudades do Rebs Olha lá Pergunta pra ele Como estão as machadadas Rebs Por favor Como estão as machadadas Perfeito Perfeito Como estão as machadadas É o melhor Divogado do Menor Eu vi Ele foi Mandar uma mensagem Pra mim No Whatsapp Até assustei Com a foto dele Falei Caramba O cara é milionário Cara mó formal Dá mais skill mesmo Sabe Luan Rodrigo Nossa Trombou em mim Que tristeza Tem um caixa de fogo Joga fácil Tá ligado Olha o Tungeli Como vai 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 Obrigadão pelas 30 estrelinhas Mr. Tinini Fortalece o fortalecimento Obrigadão pelas estrelinhas Tamo junto Viu Galera Cheque suas estrelinhas Ver se você ganhou a estrela de graça Pra mandar na live Ué Vamos a ela Então Você tá Irem O que é isso Que passeio Cara Vai lá Vai lá Vai lá Um X1B Vai rápido Sai Meu Deus do céu Grande Tineni Brigadão pelas estrelinhas Fortalece o fortalecimento Sr. Tinini Brigadão pelas estrelinhas Estamos juntos Demais Estamos juntos Demais Salve Alisson Bolina Obrigado pelo like Alisson Estamos juntos Viu Galera Trê de eu No palácio Que eu vou abrir Trê de eu Não vai caverna Não faz barulho Não faz banho Não faz nada Não joga Não joga Não faz barulho Estou 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 de trade Não faz barulho Estou de trade Cabeu Peguei Cuidado do bug O que é isso Meu Deus Que vai ver É do Major É do Major A bang Tenini, para de trabalhar e mandar estrelas Esse cartão é clonado Tenini, para de trabalhar e começa a mandar estrelas Não dá pra entender, né? Salve, Vinicius Torres Como estão as torres? Vinicius Torres, boa noite Caramba, cara Seu mic é muito estouradasso Que isso? É Razer? Você é Team Razer? Quem que é? Só pra dar uma baixada Que é o verde? E o seu nome é Joe! Vira! Grande Joaquim! Grande Joaquim Vieira! Ei, ei! Fã-Fã-Fã! Ei, ei! Fã-Fã-Fã! Ei, ei! Fã-Fã-Fã! Gigante Joaquim! Vieira! Brigadão pelas estrelinhas Tamo junto demais, Joaquim! Fortalece muito as estrelinhas Brigadão, fortalece a live Estamos juntos Demais! Demais! Que isso, cara? Que isso? Que isso, cara? Que isso? Saitini ajudou com o susto de 50 estrelas Obrigado por as pessoas F-Meta de estrelas do chat, galera! Oi, eu não roubo, galera! Ei, olha o fagreio! Ei, eu não roubo, né? Ei, eu não vi que o Zé Gui lá! Ei, eu não roubo, né? Ei, eu me lhe abo, né? Go! Né? Fábio Júnior Pereira! Brigadão pelas estrelinhas Sr. Fábio Júnior Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Tamo junto, viu? Sr. Fábio Fortalece o fortalecimento, irmão C4, bomba e só plantar Brigadão Tamo junto É bom poder ajudar Agora arrebenta com eles É nóis E o Joaquim Tamo junto, irmão Fortalece muito a live, velho Deixe seu F aí no chat, galera F-Meta de estrelas no chat, galera F-Meta de estrelas E, galera, bora chegar metendo like Amei, haha, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento E vamos, vamos, senhores Brasil Nossa, ele confundiu o Fábio Júnior Com o Roberto Carlos Fábio Júnior e o ninguém cantando O Roberto Carlos Tá maluco? Ele tem problema É meu, é meu irmão Tim Razer, Tim Razer Caverna é meu Olha o Fábio Júnior Deixando o like aí, ó São tantas emoções E... Já entendi, já entendi que não é ele Também? Vocês querem que eu conheça todos os cantores do Brasil? É difícil mesmo Não precisa, irmão Fica tranquilo Aqui é time dignitas Heves Cadê a porra Do seu dignitas Na frente do seu nome? Ô, louco É o novo clã É Então, você não tá nele, né? Tá banido Onde é que está o Strike? É verdade Ah, o Strike é isso Ninguém usa? E o problema do Strike, sabe qual é? É que o Strike não chama de dignitas É, de agulho Olha a tag aí Se tivesse feito antes, tava global sim, cara O que faltava era a tag para o meu global Salve, Wilkie Teixeira Obrigado pelo like É a música do T-Rock e nada Música do T-Rock? Que música do T-Rock? Mano, o mic desse cara é muito estourado Que música do T-Rock? Cara, estou 12 barra 4 Caverna, caverna Um fighting Imparável E agora? Imorrível Boa noite, irmão Boa noite, Wilkie Teixeira Como você tá, Wilkie? Boa noite Estamos juntos, Wilkie Então tá ganhando Subiu um palácio Olha o Heves jogando de Alp Cachoeira, cachoeira O que? Pega essa Alp, cara Beleza Não precisa dar Alp, não WWE, lembra? Eu lembro Aqui toca a música do John Cena de 100 estrelas Fala, Caio Moreira Boa noite Wilkie Galera, bora chegar deixando 5 reações Você pode dar 5 vezes aí, galera Bora dar seu like Amei Tapa no like Tapa no compartilhamento Tudo ótimo, senhor Wilkie Teixeira Vamos que vamos, Wilkie Boa, Lucas da Silva Ostentando seu selo de apoiador aí da live Estamos juntos, Wilkie Estamos juntos, Wilkie Lembrando que todos os apoiadores Fica aí com selo de apoiador Figurinha Podem entrar no grupo do Whats E tá participando aí Do sorteio de faca dos apoiadores Faca de 550 reais Um pix, tá? Dia 20 tem sorteio Todo mundo que é apoiador Tá participando, viu? Todos os apoiadores participam Peguei Pode plantar, mano Isso não pode plantar, não Tô plantando, tô plantando Falou, senão? Não, não Eu peguei Salve, boa noite, senhor Talizum Porra O que, o que? Falasso Falasso Certeza? Eu matei a areia, cara Certeza, certeza Tô de hacker Pode ir, pode ir Eu vi ele Aí, eu falei Eu tô de hacker, velho Tá gostando mais da resolução Da antiga, dessa? Cara, eu tô jogando muito melhor nessa resolução, cara Porque nessa resolução eu enxergo bem o boneco E eu sinto que a live também fica mais bonita, né? O que é o que é? É narigudo O que é o que é? É narigudo? Ah, o quadê Quadê TK É a dignitas Cara, só frag 3.0, 4.0 É assim que é os frag, irmão Agora tá pra tocar na música de 200 Que não tem nada? Ah, mas tem muito já Tem na de 100 Tem na de 500 Tem na de 1000 Obrigado Póximo monitor Tô dando problema Puta vida Obrigado por like, Maria Elane E Gerson Jr Obrigado por like Janelão, janelão Vira aqui, ó Peguei janelão E agora? Agora você? Mata um, eu matou outro Tá gravado em ti aí, azul Liga Liga Acho que ele tá indo a L Acho que ele vai pular Vou apontar pra ele Boa ideia, boa ideia Tô com 10 de vidro, irmão Tô com 10 de vidro Me dá, me dá, me dá Salve, digão, Oliveira Você joga Não, eu jogo, vai O certo é eu jogar, vai Pera Me dá essa mole Ele não plantou default, viu Eu plantei default Invertido Nossa, que molotov boa É, faltou bíceps Faltou bíceps Então, eu só joguei com uma mão Se eu tivesse jogado com as duas Porque ela chegava Se eu tivesse 128 stick hate, mano Eu tinha acertado, velho Eu fiz ela pro 128 Eu não fiz pro MM Fez 264, né? Sim, sim Fiz errado Meu Deus Vamos sair do 6Q E agora? E agora você entrou na mochila do Diguinho Da Diguinitas Mochila do Diguinho É, quantas mirais tu jogou hoje Pra tá matando tanto assim? Que milagre é esse? Milena, eu tô com a tag do Diguinitas Gosto muito dos seus vídeos De momentos engraçados Tinha de ir É nóis Sabe, Lê Batista? Que feliz Você acompanhar as coisas da página, tá? Boa noite, Claudemir Martins Como cê tá, irmão? Boa noite Obrigado pelo like, Lê Lê Obrigado pelo like, Digão Claudemir, Thalisson Tamo junto, galera Que cheguei no like No compartilhamento Vamos que vamos, galera Vamos Eu estou um fine, menina Red corner Espera aí, espera aí Desmoquei e posso sair Beleza, tranquilo Eu gosto de ronder assim Decisivo Pra mostrar pra que eu vim É muito difícil me parar nesse momento Ele está parado no L Salve, Everton Anjos Tamo junto, meu anjo Obrigado pelo like Eu tenho drop Eu tenho drop Eu tenho drop Espera o drop Weaver's Club Galera, vem aquela do palácio Me treida, me treida palácio Me treida palácio Não, não Me treida palácio Confio aqui em mim, irmão Vamos, vamos Essa cala nunca dá errada Treida eu Não vai caverna não Não vai barulho de caverna não, Verde Não banca, não faz nada Não, não faz nada, Verde Não, não Não, não faça nada Fudeu, fudeu, fudeu Deu ruim, deu ruim Volta Deu ruim Ele rushou Tava ruim Parece que piorou A par de vangar, galera Salve, Eduardo Borges Obrigado pelo like Marotei Não, não Não marotei, galera Não marotei Achei que eu tinha marotado Salve Salve Galera, é Junta lá na B Vamos fazer contato B aí Eu vou smocar passagem Pra eles não avançarem E eu banho pra vocês Salve Em gel Como estamos aí Obrigado pelo like Smoke Vou escrever mãe Vou bangar as duas Vai, vai Vai O cara O cara tava passando Hexana Ele Mercado Jogando fogo Market 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 One more One more Market, ok Douglas Faz a exclamação Crote Nunca acontece Mas é bom ter Né Nunca acontece Não tem Não tem como ter Contador no face Não tem como ter Contador no face Entendeu, Milena Não dá pra fazer Um comando com Contador Acho que não tem Boa Bela cal Bela cal Quem deu Que foi o amarelo Né Boa amarelo Boa cal Se não fosse A minha smoke Não tinha nada Acontecido Caramba Agora se sobeu Ele voltava Galera Trader o palácio Que compra e vem Aquela do palácio Sem caverna Bora, bora, bora Não faz nada Caverna De novo De novo Essa cal Errada aí Sando Com todo O respeito Do mundo Com todo O respeito Do mundo Escuta minha cal E vamos Tô indo Tô indo Tô bem atrás De você Planta Só planta O bom Me tá pego Tem CT Meu Deus do céu Meu Deus Ah, aqui não é feio A cal É três Também, né Buenas noches Uou Como você tá Sr. Felipe Almeida Como estamos Boa noite Nossa, que foi Tanto tranquilo O cara botou Uma energia negativa Aqui Valeu, valeu Valeu O seu lu colocou Uma energia tão negativa Em cima da cal Que não tinha como dar certo Era impossível Mano Posso te dizer Por que que não deu certo? Qual a energia negativa Por que esse cocô Desse verde Desse Eita Porra Eita Salve Caião Silva Como estamos Caralho, mano Os caras nunca ouvem Você incrível Ah, eu vou entregar Essa capa na B Falou Cansei É um rodo normal O seu, então O resto Jodei Liguei Nesse Eu sou meio janela Felipe Almeida Deixou o like Obrigado Pelo like Sr. Felipe Almeida Ai, Django Mano Tá tudo pra Acho que o Patetinha Tá com C4B Jogando Vocês conseguem Entrar na AI Pra eu beitar Salve Guilhermi Oliveira Obrigado Pelo like Gui Cadê a exclamação Tinininininini O que que eu vou pôr Na exclamação Tinini Os caras de Eagle Te beitando Eu não falo nada Cara Eu não falo nada Vou ensinar pra vocês Uma bala enorme Cara, se eu não tivesse Um Fire Eu tava perdendo O Heavis Não é mais o mesmo Cara O Heavis Não é mais o mesmo O que aconteceu Com o Heavis Vai ser uma bala Menos na Eagle É tudo Contabilizado Aqui Não querendo Tô querendo falar não Mas vamos fazer mais um aí Salve Cauê Martins Obrigado Que like É ótimo Cara Meu forte É de policial Do Bop Sim Duvido que você pega Um cara E o Verge Nem joguei hoje Vendo quem ia se classificar É, tava tendo RMR hoje Hoje não tem a mais, né Salve Meu mano De Guinçal Bica E Martins Como estamos Obrigado pelo like E o Cauê Cara Eu acho que eu vou churrar To amarelo Beleza Vou ficar de olho Você tem como morrer aí Guilhão Pra eu pegar seu scout Nossa Obrigado Que cara educado Que cara educado Comia de verde Nossa Pronto Tem um cara de Alp no L Galera Eu vou matar ele então Pera aí Pode ser que eu entregue a C4 Tô dando um negócio Que sempre dá errado Ah não Pensei que você disputou Tá menos 42 Irmão Aí dá pra ver se é uma audição Seguraça Dá pra ver se é bom Ai gente Eu tô de mp7 Gente Me deixa jogar Nossa Que bom Que boa Ah na moral Na moral Dá pra ver se é bom Como que jogam Não acredito que essa falação Salve Marcel Barbieri Salve Mateus Lima Obrigado pelo like Estava olhando agora Corinthians de Showtime Verso Arctic's Sport Arctic é bom? Tô meio Tô meio E aí Rebs Tá comigo Você tá feito na vida Salve Leandro com Calvis Obrigado pelo like Tô Leandro O brabo tem nome Que acabou Segura hein Rebs Segura hein Palácio também Palácio Comeram É ae ae Ah Rebs Meu Deus Ele não tem cabeça Meu Deus Salve Sandro Alessi Obrigado pelo like Olha eles Não tem cabeça Que isso Olha isso Cara O 16 por 9 É muito bom Mas no pistol Tá ligado Não vai Valeu hein Valeu hein Ninguém esperava que o Rebs Fosse segurar mesmo o bom É não Ali Era óbvio Mais ou menos Mas Estão Batendo de frente Não conheço ninguém Da Arctic Cara o fluxo perdeu Então que abalo hein Salve Alessandro Xavier O leitor de mentes Como está Alessandro Obrigado pelo like Os caras forçaram Nossa time Me avisa que vai forçar Que nem a compra junto Pois é Pois é Mano Que CS que eu tô vendo Valeu demais Salve Luiz Ribeiro Obrigado pelo like Guarda essa cá Herói Guarda essa cá Herói Não é um herói mesmo Bora lá galera Comprar e ganhar Mano Quem não comprou Aí sinto muito Acharam um pouco fraco Que na A né É O Revis tá É um problema Bora galera Mostrado o que Somos feitos Só eu B Beleza Só eu B Eu não sei o que o Verde Tá fazendo da vida dele Se eu tô liga Ah mano Aí cês tão trolando demais Quem tá meio Ai Cara Me ajuda Com essa mira Ah mano Quem tá trolando Harding Os dois Rando Ah mano Ah velho Muito difícil Cara Olha esses caras Trolando Um e-mail Não tem ninguém E-mail Eu posso e-mail Se quiser Só que eu tô meio Também Ah eu fui erguendo E eu tô meio Cadê o seu e-mail Cara Esse é onde Fui pra Vai tomar no cu Por quê Obrigado Por like Luiz Galera Bora chegar Deixando seu like Amei Tapa no like Tapa no compartilhamento Salve Alexandre Custódio Obrigado Por like Senhor Alessandro Como estamos Bora lá Adeus Meu Deus Meu Deus do céu Moleque Verde do céu Você não tá nem positivo Verde Joga no seu bomb Não troca não Tá vendo O armado Não entregou Agora tem que sofrer Nesse round aqui Sem arma Tá ligado Peguei um meio Cheguei a conclusão Que é impossível Jogar céssico aleatório É difícil Mas é isso Depende com quem você joga Também te trola Conhecido também te trola Então é difícil Não sei Não sei Céssico é difícil É difícil Um jogo que você depende Dos outros Né mano É sempre muito complicado Ver É um cara que não tem Muita noção Mano Nossa Ah Poruando um eco Então ele quis ir lá Só que no armado Ele quis ir lá Tá ligado Tipo ele destruiu Ficando todo torto No armado Bora O que é que eu jogo Você tem Rebs Eduardo Martins Deixou Salve Eduardo Martins Eu tenho um plano Ok Nunca perdi com esse plano Não vai bater liga Porque eu posso morrer Porque eu posso morrer pra caverna Eu vou primeiro picar a caverna Aqui do fogo Eu vou morar Mas eu vou morar Né Mas eu vou morar Comunicatório E trollar Porra Eu tô marcando L Comunica time Fala Tu quer que vai B Comunica Palácio Não é Muita informação Bora galera Chat Você que tá chegando Não esquece Chegar deixando seu like Amei Bora meter o tapa No like Tapa no compartilhamento Fazer a boa Viu Você vai jogar Com menos um aleatório Estou on-firing Bora Bora uau Entra Vem logo Agora nós só foi em 3 Os caras que estavam Com nós sumiu Nada a meio Nada a Salve Salve O Elbert Versão brasileira O Elbert Gomes Como estamos O Elbert Salve Maurício Rocha Obrigado pelo like Cairo Tamo junto Viu galera Sei que cheguei Deixando seu tapa No like Tapa no compartilhamento Vamos Vamos É nóis senhor Tyron Tyron Henrique Obrigado pelo like Mr. Tyron Obrigado pelo like Bruno Salve Wesley Alexandre Machado Salve O João Lucas Noronha A cena Salve Luiz Roberto Bacelar Júnior Boa noite Luiz O Facebook Tava dando 75 Estrela de graça Especial de olhar As suas estrelas Ver se você ganha Estrela de graça Pra mandar na live Viu Obrigado pelo like Wagling Deixou Michael Deixou Tamo junto Viu Wagling Deixou Salve Wesley Pereira Deixou Salve Meu mano Wesley Pereira Boa noite Guto Mendola Cheguei Salve David Santos Obrigado pelo like Mario Obrigado pelo like Guto Galera Bora ter a like Amei Facebook Vê que a live Tá ficando boa Fortalece muito a live Juju Tchau Tchau Não 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 Quanto não ó três ct galera Salve, Kleber Santos Pelo amor de Deus, gente Só tem eu vivo na Eu tô CT, véi Os dois CT, mano Ah, vou voltar a jogar liga, mano Joga alguém fixo, ó lá, por favor O problema é que o Guigão tá indo a do nada Nossa, grande dupla Salve, Diogo Capota Corsa Obrigado pelo like Não tem o que dar errado Saí Tininininini Tininininini Brigadão pelas estrelinhas Mr. Tininini Fortalece o fortalecimento Seguraram muito, ó Fortalece muito, irmão Welbert Gomes Tamo junto, Sr. Welbert Olha o Mr. Tininini Mr. Tinininin Grande Saí de Tininini Brigadão pelas estrelinhas Fortalece o fortalecimento, irmão Estamos juntos Estamos juntos Demais Brigadão, Welbert E o Tinin Fortalece muito As estrelinhas, viu Vamos que vamos Tamo junto, viu Agora, não esquece de ver Se você ganhou esse linha de graça E também pra mandar na live Cheque suas estrelas, viu Salve, Willy Senju Obrigado pelo like Calma, dá pra ganhar esse round Bora, bora Não tem defuso, irmãos Se tiver mercado, parabéns Se tiver aqui, não Banguei Meu Deus Tá mercado, mercado Esse é o problema Acabou o tempo Não dá, não tem tempo Precisava jogar correndo Eu matei o meu Eu matei o meu Eu matei o meu também Ah, dos 2x2 não Tá foda, mano Levou o meu É, deixa um solo bem Então, eu vou bater liga aqui Joga 2A, mano Sei lá, velho Não precisa dominar meio Não precisa dominar meio Salve, dona Daniela Gonçalves Como estamos? A mulher do Mano Milese Tamo junto, viu Salve, ninguém com o tempo Eu não aguento mais Essa vida de adulto e trabalhador Salve, Willy Senju Ah, não, William O que, cara? Caramba, cara Como pode, velho Um CT desse, galera Como pode, velho Que isso, gente? Meu amigo Nossa, olha esse time, hein Salve, Ignacio Martinez Tô buscando dois no meio Sapete ou rápido 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 Débora Cristina deixou o like Salve, dona Débora Cristina Como estamos, dona Débora? C4 TV Tomou um HS bombe Ah, menos 56 Nossa senhora do céu C4 Salve, Diego Hotler Obrigado pelo like, viu, Diegão Estamos juntos, viu? Fortalece o fortalecimento, senhor Diego Boa Salve, Samuel Costa Como estão as costas, Samuel? Eu tenho um Como estão as costas? Eu vou dropar minha mão na sua cara, desgraça Que isso? Que isso, Rebs Tóxico Rebs Tóxico, companheiro Salve, Rebs Tóxico Obrigado pelo like, Sir High, Amborges Um palácio? Oh, palácio Alpe Pega esse pixel roubado Sobe aí, Sanlupo Sobe aí, ignora a caverna Foda-se Pega esse palácio Fica aí Nossa Hoje elas tão boas, Samuel Que bom Melhorou as costas É isso, meu Que beleza, hein? Que beleza, hein? Olha meu time como vem 14 a 11 Cara, preciso que o meu time me ajude, tá ligado? Tô fazendo a minha parte Boa! Ia mandar 5 mil Pela música do Teóxico Mas tu não, cara Anderson Não dá pra parar a live E colocar uma notificação De donation, irmão Tá ligado, irmão? Vem as músicas aí Se você quiser saber o que cada estrela faz É exclamação estrelas Aí você vê Cara O cara O cara que quer ajudar a live Manda estrela até sem música, Anderson É verdade, irmão Demora Não é um minuto que faz isso Salve, Matheus Gomes Como você tá, senhor Matheus? Obrigado por o like Viu, Matheus Gomes Matheus Gomes deixou o like Hmm, caverna Caverna Esse cara tá cheatado, cara Todo um drama Vai pro Monicana Eu tô olhando caverna Eles estão meia compra Eu escutei um aqui pra Tapete e o meio Achei ser tapete e bê, mano Salve, Vinicius de Moraes Boa Salve, Matheus Gomes Salve, Anderson Gomes Obrigado por o like Pelo amor de Deus Ah, eu ia mandar 5 mil Ah, para, cara Isso não existe, cara Boa Obrigado por o like, Tibor Rodrigues Como está, senhor Tibor Tonei, Marques Brigadão Quem chega deixando o like Cheguei Amo Amo Bora, Rebs Liga isso daí, Rebs Liga Preciso de você Toma Tá abençoado, irmão 3 kill por round Onde você me encontra aí Salve, Ana Clara Salve, grande Murilão Gabriel Ostentando Seu ser O superfã Como estamos, Murilão Obrigado aí pelo like Obrigadão Compartilhável, Ana Clara Salve, Gabriel Azevedo Relaxando-se Cara, eu tô certo, Douglas Sim, eu acho É, ia mandar 5 mil Cara, quem quer mandar Manda, cara Informação estrelas Pra ver as estrelas Sem por experiência própria, cara Quem quer ajudar a live Chega e manda na hora Não tem isso, tá ligado Salve, Gabriel Guedes Diga aí Vou jogar logo mais Tiver Vai, que patente tá aí, Murilão? Talvez tenha Pelo que eu tô vendo aqui Vai ter Salve, Gutomindula Salve, Douglas Juan Fica 15 minutos aí Pensando nos seus atos Eu quero mandar Uma mamada Pra você Posso? O que é isso, cara? Salve, Douglas Daniel O que é isso, cara? Que mamada O que? Boa noite, Douglas Johan Ostentando Seu ser de apoiador Estamos juntos Ô, Reves Parece que não sabe, irmão Parece que chegou hoje No rolê, Reves Obrigado, moleque Sir Albert Fica mais pra laranja Deixa comigo a liga Que eu sei jogar liga Bom, vou olhar Vou olhar meio Usando aí Cuidado, A, velho Eu potei rato Nada meio Vai estourar a ponta Volta B Volta B, L Volta B Tem um meio Cuidado B Tem pra B Saca a granada aí Dois meio Dois meio Dois meio O que é o que é? É narigudo E faz sucesso? O Luciano Hook? Boa noite, Albert Oliveira Como estamos, Sir Albert? Boa noite, irmão Estamos juntos, viu? Ah, morri, mano Não confio no time agora Ah, já se mataram Confio Arma na mão aí Mira na cabeça GG Vai, Verde Avança aí Vai, Verde Da Deep Web Pode ser B Tá certo, tá certo Eles não entraram até agora Pode ser B, meu B, é, B, é, B Já gira com tudo, Salu Arrisca tudo Boa, Molotov Perfeita Dez segundos Dez segundos Mata o Bop do bombe Mata o bombe só Mercado Se esconde, se esconde Mercado Vai te comer Se esconde, se esconde Boa Boa, boa 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Falta um round Falta um round Meu Deus Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Falta um round Meu Deus do céu Nossa, cara Meu Deus Tô passando mal Caiu minha pressão, galera Último round Último round Último round do jogo Vai, vai Tinha que tá na água Tinha que tá na água Meu Deus do céu Meu Deus, cara Ah, o Heavis morrendo Pra caverna Peguei dois Galera, vem comigo Liga, irmão Liga Ah, o Heavis Você acha que é pra você morrer, Heavis? Heavis mudou muito, velho Ah, mano Olha o Heavis pinando, velho O ando importante Preciso dos meus parceiros, cara Você acha que é pro Heavis pinar, galera? F F e Heavis, velho O Heavis não é mais o mesmo Matei 30 e perdi F, Heavis Irmão, vai CT Desculpa, é aberto Pega um e joga Não escuta, não escuta Último round Último round Nossa 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 senhora Valeu Ah, GG no chat, galera GG no chat Bora pra próxima Nossa, velho 15x15, velho 15x15, mano 15x15, GG no chat Bora pra próxima Que abalo, cara Saquei sem compromisso Saquei sem compromisso Que isso, cara? Grande Thiagão Alves Estamos juntos Senhor Thiago Alves Obrigadão Pelo susto de 50 estrelas Fortalece Fortalecimento Viu, Thiagão? É melhor que perder Cara Matei 30 e perdi, cara Brigadão Pelas estrelinhas, viu? Se hoje eu vou Forma lobby Ih, não tá tendo gente Gente ou não, cara? Olha a máquina lendária das lendas brasileiras e counter-strike do Brasil Brasileiro Falanizão da massa Como vai a massa? Que Deus, cara Para com isso, cara Para com isso, cara Manda outra coisa, cara Não ganha de susto um pouco Isso F meta de estrelas no chat, galera F meta de estrelas no chat, meu povo F no chat Pô, o 5k tá jogando Vou arrumar a meta de estrelas Obrigado por like, fala Cris Galera, tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos Bora pra próxima Caramba, hein, velho Vou arrumar aqui a meta Temos uma meta de estrela Cara, o libanês tá um fire Ô, libanês Você perde o emprego e fica um fire nas estrelas, cara? O que é isso? Semana das 10 reclama Semana das 50 reclama também Não, cara Não tô reclamando Tô Tô reclamando, mas Você entendeu, pô? Mas Ciro Leari deixou o like Salve, Mas Ciro Leari Obrigado por like, Mas Ciro Não, ele disse que tava no mata-mata pra ganhar caixa Não tá, ele entrou no... Ele tá servidor da comunidade, ó Servidor da comunidade é dentro do AGC, Douglas Mata-mata, você joga na UMM Simplício Gonçalves Obrigado por like, Simplício Galera, cadê o Samuel Costas? Tá sumido, Samuel Tá sumido Salve, salve, Ronald e Assis Como vai, Assis, Ronald? Boa noite, senhor Ronald E aí, galera Essa aqui fui eu que fiz Ronald e Assis Ronald e Assis É só É só Tô vendo Muito quieto no chat, cara Confiam nessa vitória? Quem confia nessa vitória? Galera, dita 1 Quem não confia, dita 2 Comecei TR, velho Comecei TR Todo drama Ainda bem que eu não caí É um povo bem qualificado aqui, pelo visto Pelas medalhas Não gostei da medalha desse cara ali Do meu time Tem uma medalha muito antiga Esse cara aqui tem no mínimo No mínimo No mínimo No mínimo 7 anos CSGO Inferno Terra Enjoado É porque o mais certo É você jogar meio Parando a mira Sem fazer cagadas Salve Salve Galera, eu e o azul Tamo a 11 partidas sem perder, galera Vamos lá Tá Confio em vocês Vai ser 12 sem ganhar Nossa, é o mesmo time lá É contra o mesmo time? É contra o mesmo time Não acredito Bom Confira o nosso time Os da B sem coleta aqui Gastaram 2H Vem, vem Vem, vem Espera, espera Espera o time Espera o time Estoura Espera o time Estoura B Não, não chupou O Revis O Revis O que você está fazendo de sua vida Revis Você está me zoando Revis Ah, mano Olha o Revis Nossa, Revis Você mudou muito, irmão Ah, não acredito que o Revis foi lá entregar C4 mesmo, velho Tô louco, mano Empatamos a Mirage, Milena Empatamos Mano, o Revis O time inteiro pronto pra entrar B O Revis Gostasse Nossa, o que o Revis está fazendo Mano, eu tô sem palavras, velho O time pronto pra entrar B, velho Esse perdão de 4A, cara O que você está fazendo, cara? Tem coisa que não tem perdão, velho Tava, Andrigo Silva Obrigado pelo like Eu devo perdoar o Revis, galera? Eu acho que não Eu acho que não Ah, vamos reivindicar Aqui acabou Aqui acabou 1x0 1x0 Acaba 16 Que acabou Isso aí ia ser muito duro, né? Salve, Guilherme Santana Ferrari Ô, o Revis entregando Mano, o Revis estava aqui pra carregar Ele tá aqui entregando, velho Que isso Salve, Cristian Marfiso Ou você amassa ou é amassado Não tem rounds equilibradas nesse mapa As infernos duram mais de uma hora tão equilibradas? Não comigo aqui, Milena Porque eu vou amassar Amassar Tá? Vocês querem entretenimento ou amassada, chat? Não briga com o Revis Não, eu falo brincando Bem mole, pode tacar aqui, banana Senão eu vou avançar Vou avançar no caso Peguei B Parei Segura que eu vou avançar Não fiquei CT Não fiquei CT Não, eu peguei Pegamos 2B Só que já deve estar chegando o retake Fica aí, boa noite Boa play Salve, Rafael Alves Como você tá, Rafa? Boa noite Estamos juntos, viu? Fechão Revis tóxico 2x1 2x1 Tá bom Tá bom Não precisa nem pedir formal, não Não, não precisa nem falar formal, não, mano O Revis morreu por total culpa dele Você está mutado Tá no próximo roxo É Tem drop, drop Me dá essa arma, roxo Tudo bem, eu nem queria drop Vou te coletir um Salve, Italo Leite Como está o leite? Joga fácil, hein Você gostou da minha abertura de bomba? Saíta, Cristian, mafioso Obrigado, viu, Cristian Fica feliz Peguei meio Não, eu já peguei meio Agora É de suma importância Depois de pegar primeiro aqui O paramira sem morrer Deu menos 50 ou menos 80 na B Come logo Vamos comer B Que meio maluco Boa F Streamer Mas o que é isso? Ah, era eco Cadê M4? Não era eco, não Não, cuidado Cuidado com o rush meio Cuidado com o rush meio E o rush B Azul Tô sentindo boas energias aqui, galera Tô sentindo boas energias Chate Galera, bora chegar deixando 5 reações, viu Like, amei, haha, uau Fica aí, tchau Like e seguir você que não segue, viu Foguei meio Vou pegar C4 Vem ver, vem ver Matei Você me dá cover, rosto? Obrigado Salve Quick Martins Obrigado pelo like, senhor Kaique Como estamos? Eu vou abrir Tá de certo Tô aqui pra pegar kill Não, pra jogar certo Pra jogar certo eu jogo na final do Major Pera, kill Kill Criado banana Sumiram, cara Sumiu Boa Nossa, cara Ele é assim mesmo Salve, Diogo Leonardo Obrigado por like Boa noite, mister maravilhoso Boa noite, senhor Diogo Leonardo Como estamos? Vai jogar GC hoje não? Ah, eu acho que não Depois que eu começo jogando em M&M É duro parar Abrir GC Obrigado É muito trabalho, dona Milena Eu acho melhor ficar por aqui mesmo O que você acha? Você fala porque você queria jogar GC Tava desenrolado Boa noite Boa noite Quake Martins Como estamos? Fica aí, Gosto Gostei disso Fica aí Ah não, dá pra subir aqui Um 10 de vida Vou morrer Um cara atrás do muro Fala, hein Alguém tem alpe? Alpe, Alpes Presta alpe Arthur Souza Obrigado pelo like Arthur Souza Santos Vamos ver Boa Você joga muito CS Parabéns É nóis, Kaique Tamo junto, irmão Vamo que vamo Mano, ele tá banana Quem falou que ele tá defusando? Tem alpe banana A minha alpe aí, roxo Pegou minha alpe Pegou minha alpe Minha dragon law aí, velho Drop aí, Rez Cara, eu não sou o verde, não Dropei Eu pego, pego Pode jogar Vai jogar Valeu, verde Sou humildade Móvel e montanhas Eu vou cravar meio Colotava a bela Roxo, se puder Vai não, vai Diga aí, você tá muito pro player Rodando essa butterfly É, eu também acho Tô com a tag do grupo Tô com a tag do grupo já Perfeito Ai, passou meio Você tá com a tag, senhorita? Boa Tem que usar o ator de Dignitas Nossa, Rebs Você não Cara, você não tá usando a tag do Dignitas, Rebs Na moral Salve, Paulo Henrique Salve, Paulo Henrique Joga muito Umas 10 horas diária Sim Sim Vai ser 4 é deles ou não? Se o C4 é deles Não vai ter ninguém Vou aí resolver isso Pode deixar Dois ou três balas Eu resolvo Não faz isso, cara Você foi o Rebs De novo que perdeu o C4? Volta hoje Pode voltar Volta Ah, não Ô, louco Rebs O que aconteceu Sua gameplay Cara, eu tava indo pro MF O cara jogou o C4 em mim, velho Ô, louco Salve, Paulo Henrique Dantas Obrigado pelo like Mano, o Rebs Já entregou dois rounds Caramba, cara O Rebs Mudou muito, velho Mudou muito Ô, Rebs Quer que eu mate esse cara do tapete Que você não tá com o C4? Não tá com o C4 em trocar com ele, né? Não Não Ô, Rebs Coloca o Dignitas aí, irmão Tapete, tapete, tapete Tapete Os caras tão sem fone, claramente Boa Só uma barra, hein? Obrigado pelo like, Paulão Arthur Diogo Kaique Martins Galera, bora chegar deixando seu like Amei Haha Uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos, viu? Fiz alto, tá? Agora o que aconteceu foi o seguinte Eu tava indo pra lá, ó O cara jogou o C4 em mim lá na frente Acreditamos E não é a primeira vez, ó Vou ensinar pra vocês, ó Aqui, ó Não quero levar o C4 Deixa na bicicleta Todo jogo ele fala isso Ninguém obedece Salve Mike Martins Então tô pego o telefone Como estamos, Mike Martins? Renan Augusto deixou o like Boa noite, senhor Renan Augusto Obrigado pela like, Renanza1 Tá atrás do BTT Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Você vai vir? Não Ah, mano Ele vai entregar essa parte da volta Deixa eu ver o jogo do rapaziada Eu vi nada, tem que... Ah, valeu, velho Esse cara foi o Shade Smoker ali também Nesse último CT Valeu, valeu Você tem aí? Drop, sou eu Ah, bala, cara Olha o meu time jogando, mano Meu time não se junta Tá bom, tá ganhando De terra O terra do inferno é muito chato Pega mais um aí Humilde, 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 humilde Ai Salve, Fabião Pereira Como estamos? Grandioso Fabião Pereira Salve, Vinícius Coelho O Coelhinho do Shark Obrigado, vamos avançar? Mal pensinho, mal pensinho Léo Vamos pelo chute que a gente ganha Salve, Arthur Guimarães Obrigado por like, Arthur Estamos juntos Leandro Leal deixou o like Sempre leal no like Como estamos, Leandro Leal Salve, Alan Colivueira Crise na Austrália Todo drama Salve, Marcelão Boa noite, seu Marcelo Marcelo Oliveira Deixou o like Obrigado pelo like Deixou o like 208 likes Galera, bora meter like Amei, haha, uau Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos Espera, Revis André Lacerda Deixou o like Salve, André Lacerda Obrigado pelo like, André Vamos para o armado Crise na Dignitas É como se diz Raça Negra Fala, Lavinis Coelho O Coelho do chat Como estamos A Dignitas está em crise Moderador Douglas A Dignitas está em crise Galera Bora, galera Pra que somos feitos Meu de Deus, gente Estou numa determinação Aqui nesse time Ó Uma raça Peguei A Smokei pro Nip Tô comendo Nip Galera, vou matei Nip Comi Nip Venham Ou melhor, vou nipar Pega esse 4 e vai B Pega esse 4 e vai B Tô nipando Bora, galera Bora Assiocínio rápido Bora Miado CT Miado aí Verde Esquerda Peguei Pode Ele está longe É isso aí, galera Valeu 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 Meu drop era pro roxo Não era pra ser Revis Mas vou deixar você ficar Pode ficar Ou não Não, então me dá Então me dá Vou fazer grana Bora Obrigado Obrigado por ter grana Obrigado por ter grana Obrigado por ter grana Obrigado por ter grana Marcelo Tamo junto Tapa no like Tapa no compartilhamento Vamos que vamos I don't know Without Safe Mole tapete Ih A B FDF Digue 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 E o chat morreu Agora, né Ganho E o 26 Tamo com a família Muito Do alcance Também Você rende aí Vem com a gente Que é sucesso Olha o 2690 Nossa, o cara não fica cego Eu vou bangar Beleza É isso Só deve ter, irmão Tô plantando fechada Aí no bomb Aqui ganhamos Obrigado por seguir Felipe Silva Muito bem-vindo Viu, Felipe Obrigado por seguir A página Muito bem-vindo Viu, irmão Salve, Felipe Zepelin Não, tamo bem Tamo bem Confio Obrigado por like Paulo Silva Meu Deus do céu Salve, senhor Jefferson Barbosa Obrigado por like Ah, não vou sobreviver A isso Salve Salve Aldo Como estamos Mr. Aldo Sim Boa, galera Bem-vindo Bem-vindo Fala Fala William Souza Obrigado por like William Souza Abra as mensagens Daí sim Já vi, irmão Já vi Ah, tô no meio Nossa, duelo de doze Grande dia Nossa senhora Meu fone tá torto Nossa senhora Que cena foi essa, irmãos? A gente espera A gente espera A gente espera Pausa e tática Aí o cara Relaxa Rebs Tá tudo bem, Rebs? Anda Meio confuso Algum problema cognitivo? Bora, diguinho Junta com quem sabe Salve, Guilherme Freire Junta com quem sabe O meu problema Tá sendo me juntar Com o Rebs Aqui, né, velho? 4, 10 Será que o Rebs Tá indo pra terceira Partida seguida Negativo? Não é possível Não é possível Boa pra nós, Aldo Round proibido Em mais de 30 países Pega o pé aqui E mata um Não, o Scout E não o outro Pega o meu time jogando, velho O cara vai subir aqui O cara vai dar uma espalda Vai tirar 70 E vai morrer Qual o sentido da vida? Aparentemente um CT Vença, C4 Vença, C4 Meu Deus Tem dois não ainda CT cravado Passa a banana, irmão Passa Ele não, CT CT é meu cover Esse cara é maluco Eu vou voltar Beleza Aqui, aqui garantimos Aqui garantimos Tranquilo Garantido Vamos até guardar Eles tem medo Eu vivo É isso que eu com medo Ah, claramente que sim Sim Pode ver que guardaram É respeito É respeito Eu acho que esse caralho Tomei bala Está usando programas ilícitos Não, tá Não, tá Juro por Deus Juro por Deus Denunciado Não, não Denunciado pela Valve Tem drops Tem drops Tem drops Tem drops Tem drops Ei, ei, ei Tem drops Confia 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 A casinha A casinha Você me deu uma alp Que humildade Caramba, você me deu uma alp E ficou do mech 10 Ah, não Pega aqui a alp, cara Tá sim Você matou dois O Revis matou quatro Não dá nada Salve, Oswaldo Gabriel Obrigado pelo like, Oswaldo Oswaldo Podem de cinco Ele é amigo do povo O time na B Parece aqueles campeonatos de carro Que fica se batendo Até se destruírem, sabe É o time no B V no A Devia ter limpado Humilde, humilde O verde é muito humilde, cara E aí Nenhum tipo de info Eles não vão guardar Deve estar nip também Ah, não é possível Vou fazer ninja Deve estar cemitério Não é possível Gabriel Oliveira Deixou o like Salve, Gabriel Oliveira Obrigado pelo like Senhor Gabriel Como estamos? Ah, eu tô B, tô B Eu vou ver O cara tá no meu tapete Obrigado pelo like E o senhor Gabriel E o senhor Gabriel Tamo junto Galera, o Facebook Tava dando 75 estrelas De graça Não esquece de olhar As suas estrelas Ver se você ganhou Estrelas de graça Pra mandar na live Cheque suas estrelas Viu, galera Cheque suas estrelas Será que teremos uma vitória? Cara, eu não sei como O Nenhum ganhou todas É, aquele empate Ele foi dolorido Ah, mano Fala pra você O nosso time Tá muito ruim Não é ruim Tipo Não tô clicando É ruim Tipo Trollando Tá ligado? Esse time aqui O verde Pelo lado Não tô clicando Mas não tá trollando Entendeu? Não é o troll Já o roxo Tá trollando A partida Se não fosse O roxo Não tava Tinha virado 14.0 Caiu Caiu Aquele deles Que tava na biblioteca Ele tava parado Sim Sim Eu abri Eu acho Duas vezes Assim, tá ligado? Sem querer Na cara Do cara Mano Ó medo De perder a conta Agora Falar pra vocês Ah Só tem medo Quem deve, hein Tem medo Quem deve, irmão Mano, imagina Eu Não, eu entendo Não entendo O que você tá falando Tem dia Tem dia Que eu tô muito bom Eu também fico com medo É normal Comigo é quase todo dia É bem, é bem Rute B Volta, volta Vai correr Rute B Tem um dia Tem um dia Que vocês estão dando bala E vocês também pensam Assim, chat Que coisa de maluco Nunca dá certo Banana, velho Nunca dá certo Porque eu fui Nunca dá certo Nunca Nunca dá certo Comprei uma molotov Esse sim Valeu 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 Mano, nunca dá certo Bater banana e ainda bato Velho, eu sou um animal Pra comprar molotov No pistol Compre 5H1 Ruxa e meio Ruxa e meio, né Banana, banana Faz H1 B e E meio Ruxa meio Ruxa B Esses dias O cara me denunciou Porque tava Dando só H1 No aquecimento Ah não, Douglas Não creio Agora sim Wellington Araújo Deixou o like Salve Wellington Araújo Obrigado Pelo like Mó viagem, né O aquecimento Às vezes você dá um medo No seu adversário Ele tá vindo com muita força Você tá dando bala nele Ele fica naquele em choque Ele fala Nossa, perdi o jogo Ele já entra meio chocado Aquecimento é legal pra isso Eles chocaram o cara Tem gente que se choca Conrado Malerba Salve, senhor Conrado Malerba Obrigado Pelo like Conrado Não entrega o quê? Não, a gente tá ganhando Os caras foram um B ainda Uma só, hein Que é outra Então, os que dão muita bala No aquecimento de zero no jogo É loucura, cara CS é uma grande loucura Bora, galera B não entra, galera B Ô, quem tá a ver comigo? Você banga, Fallen? Não Crise, crise É, no momento que ele tá no spawn Eu bangaria Fallen Mas você tá de scout Tá ligado Não, eu faço o bang Fallen Pra você Mas você tá de scout, irmão Paguei na boca Dinguém dá oi pro seu pai Salve, senhor Carlos Eduardo Gomes Como você tá, Carlos? Tá sumido, hein, mister Carlos Eduardo Gomes Por que tá sumido, irmão? Salve, dignitas Tá melhor hoje? Salve, Tainan, Vinicius Eu tô ótimo, cara On filing Imparável Indomável Difícil demais assim, velho Joga B comigo, Harry O cara comprou esse scout Tainan, Vinicius compartilhou a live Obrigado compartilhar, senhor Tainan, Vinicius Cara, o cara comprou esse scout Pra segurar B E nem Cara, sei lá Não tem sentido nenhum Esse scout pra B, velho Tomou uma guia na boca Não bagou Falem pra mim Quis bater ele Com o scout É uma sequência De coisas erradas Ele sabe de algo que eu não sei Informações privilegiadas Esse rapaz Bom, eu tô de Eagle E de Eagle eu levo 3 Alguém leva 2 Eu levo 4 Beleza Salve, João Pedro Passo ao GIF Obrigado pelo like Estou fazendo um curso em São José do Rio Preto É mesmo, Carlos? Curso de quê? Geralmente, no mínimo Assim, 2 kills Humilhantes Eu faço Valeu, valeu, valeu Eita, passou por mim Sabado Desculpa, transfer Pra ficar caixão Tem que jogar muito scout É A alpe, scout Melhor posição é escuro, galera Melhor posição O Monesi só joga lá E pega a alpe, scout Ele vai lá pro escuro Dois nip Dois nip Três nip Três nip Três nip Aí já é O caixão Você dá uma picada só Depois já era Lá você dá Repica Apaga seu pé Aparece Banga Tá bom Tiramos uma arma Eu tô totalmente off É igual ele Foi Eu e o cara trocando De implante dentário É mesmo, Carlos Aí sim, Carlos Que beleza, hein Você Você tá aprendendo A fazer implante E você coloca Lentes em resina Você tem que aprender A colocar lentes em resina Pra você ficar rico, não é? É isso que dentista faz Hoje em dia, né? Coloca lentes em resina, não é? O melhor jogador do Marea Turbo Salve, Tainan Vinicius Salve, Kiko Freitas Obrigado pelo like Cara, eu seria um pro do Marea Turbo Boa noite Andrade, Andrade 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 Deixou o like Como estamos, Mati Olha lá, galera Confio Pode ter passado O Nip, tá? Opa, B C4B Boa Liguinho como você quebrou O cano Que isso, Tainan? Que papinho, hein? Nossa Anotei o pixel Que isso, cara Olha isso Eu anotei o pixel da Bang Eu achei que a Bang Tu ia fazer lá na banana Lá na frente Ah, não Tem drop, tem drop roxo Mano, meu Você me dropou Uma decoy roxo? Podia me dropar M4, cara Vai fazer uma falta Me sinto orgulhosa Do meu ouro mestre Sabendo bangar Fallen É Porque o águia aqui Não sabe Ele bangou um segundo Antes E isso fez o cara Conseguir me matar Porque ele tava enxergando eu Tá ligado? Ele fez no 47 Bateu o 46 Você é Bang Fallen, galera Se o meu amigo ali Não tivesse bangado no 47 Se no 46 Dava tempo de eu picar E sair com o cara cego Com muito menos chance De eu morrer Tá ligado? Como ele fez muito cedo O cara ficou cego Mas ele já tava acabando A cegueira dele E deu pra me matar Peguei no Molotov Bebe, peguei no Molotov Ele comeu Comeu smoke Bebe Ninguém quebrou o cano O que é isso, cara? O que é isso, Tena? Belo retake, galera Gostei muito de ver Poderia me dropar? Confia Pegar Pegar O laranja também Dropa o laranja também Alguém dropa o laranja Oi? Ô, irmão Laranja Você vai ver a melhor Bang Fala em sua vida, irmão Molotov aparece ali no carro Confia Vai tá muito cego Ah, não tem ninguém Barana Meu amigo Todo drama, hein? Entendemos, entendemos O que é isso, cara? Ele tá recuando Nada, acho que é B Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira, vira Calma, calma Voltou, voltou, voltou Deu reload lá atrás e o o o o o o o o papai o 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 valeu valeu abriu pixel andando é ruim abriu pixel andando e agachado aí não é aceitável para um águia né velho mas tudo bem não vou falar nada para esse cara o 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 cleiton flores grande cleiton 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 fortalece muito as estrelinhas tamo junto viu fortalece muito a live mister cleiton estamos juntos demais irmão brigadão fortaleceu o fortalecimento aí com as estrelinhas tamo junto viu a de aberto mas a B também não tem smoke eu comprei errado na verdade velho isso dificultou tudo boa noite manda um abraço pro Revis e diz que ele é uma pessoa boa de coração diferente do Rafael Machado vou falar Gabriel Revis o Gabriel Henrique tá mandando um abraço pra você e falou que você é uma pessoa boa de coração diferente do Rafael Machado é eco eco mais conhecido como aço tolfinho mais conhecido como aço tolfinho senhor Gabriel Henrique ô Gabriel faz três jogos que eu to jogando com o Revis faz três jogos que ele fica negativo Gabriel tá tudo bem com ele? ele só fica negativo irmão tô cansado vai ter que colocar vai ter que colocar bananal bananal pra direita ó o Revis sempre negativo cara toda partida está muito difícil vencer ele é o grande inimigo das vitórias olha o jeito que ele tá jogando counter strike Aí mesmo O outro vai te matar daqui a pouco Tá vendo? Todo round o Heavs é humilhado Ele tá precisando jogar comigo Aí ele fica bom Precisamos de você no time aqui então Olha, ele tá feio Cat, não esquece galera, bora chegar deixando o like Amei, haha, uau Tapa no like, tapa no seguir Vamos ver galera Não, vitória galera Banga falem pra mim aí Heavs Matei 40, bonek de empatando Vou postar o vídeo Eu quero, eu quero É isso porra, é isso Olha o apoiador novo Por mim galera Olha o apoiador Apoiador novo Que é velho Grande saída Tineninenini Tineninenini Muito bem-vindo a mais um mês de apoiador aí, senhor libanês Estamos juntos demais, senhor Tinini Brigadão pelo apoio, viu? Mais um mês juntinhos, Tinini Mais um mês juntinhos Brigadão aí pelo apoio Fortalece muito a live, viu, irmão? Fortalece demais, viu? Tamo junto até com seu selo de apoiador As figurinhas personalizadas Pode entrar no grupo do WhatsApp dos apoiadores se você quiser, tá? Automaticamente tá participando do sorteio da faca de 550 reais aí, galera Todos os apoiadores estão participando aí do sorteio da faca, viu? Só tocou hoje a música do Tinini, Douglas Não morre, Rebs, não morre, dá na cara não, volta Salve, João Ezequiel Para a mira, galera Tem barana Acho que vai cb Não dá mais cara, não dá mais a cara Os dois, os dois lá Os dois lá, pode ir Galera, para a mira Espera o roxo BTT Sim Beleza, se matar ele depois do tempo é pica Não mata, não mata, espera o tempo Vai, 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 come, come, pode perder a arma Pode perder a arma, mate ele Boa Boa Bom, o empate a gente já tem Eu vou te coletivo isso Rebs, eu bango falem Se não tem molotov, faz HE e aparece E droca uma bang para trás do caminho Perfeito Faz HE e aparece Nossa, tem mole Mole aparece então Já tá muito sério, pode ir de boa Rebs, não bateu Agora volta, Rebs Você não bateu, volta, volta, irmão Ai, Rebs Nossa, o Rebs tá muito ruim, galera O que eu faço com ele? Não entra Não tem problema, né O que é isso, Rebs? O que aconteceu com você, velho? Salve, Johnny Rodrigues Rodrigues deixou o like Não, não, não Pode voltar Pode voltar Olha o Rebs, galera Renato, pode crer Deixou o like Meu Deus Salve, Renato Pode crer, pode crer Olha, meu time Deixa eu fazer no HE aqui, gente Um Xuxa Olha o Nip, olha o Nip, olha o Nip Olha o meu time jogando o retake, gente Direito, direita do bombe, direitinha do bombe Meu Deus Verde, defuso, verde, verde Você não, verde que defuso Verde tem defuso, você não Boa, boa, boa GG, meu Deus Tô passando mal Tô passando mal GG no chat Meu Deus do céu GG, GG GG no chat, galera Deixa o seu GG, galera Olha aí, hein Olha aí, hein Olha só, hein Olha só, olha só Caramba Caramba GG no chat Ladies and gentlemen Que drama Que drama, hein Inclamação Pix pra ver o Pix Jonathan, bora pra próxima Só hoje que tocou tua música de apoiador, TNN Todo drama Todo drama E quando ele não tava na live e tocou a música que ele virou apoiador, né Douglas Obrigado por like, Lucas Oli Lucas Oli Galera, bora chegar deixando seu like Amei, haha, uau Vamos que vamos, galera Tapa no like, tapa no seguir Vamos que vamos Zé Mídia No valioso menor Marola Entrar no balão Sem de puxar Pão de sol Ah, galera Acho que eu vou nessa, viu Vou nessa Mano, Rebs Tamo junto Demais Galera, o alcance já tá muito ruim, mano Acho que eu vou nessa Pra não ficar pior do que está, né, galera Vou nessa pra não ficar pior Tamo junto, viu Valeu, senhor Jonathan Ferreira Ah, não Quiser aí uma GC de madruga, Milena Falei aqui pro Rebs Se quiser uma GC de madruga Vocês me chamam no nosso grupo dos apoiadores aí, beleza, galera O alcance tá muito ruim Eu nunca Eu sempre fui Foi o meu jeito Não fazer live com pouco alcance Pro Face não entender Que não é Assim, eu não quero, entendeu Sempre foi o meu jeito Não sei porque eu ando fazendo, tá ligado Porque anda sempre ruim, né Mas agora que tá caindo Vou tentar fazer só live curto Enquanto não for bom, sabe E logo vai melhorar Você vai ver que logo vai melhorar o alcance Fazendo isso, tá Obrigadão, galera Fiquem bem Tudo nosso, nada dele Se alguém quiser jogar aí Chama lá no grupo do Whats Lá Que sabe a gente formar Lobby GC, tá Obrigadão, galera Espero vocês aí depois Obrigadão pela companhia Estamos juntos demais, viu Vamos pra roxinha não Eu vou pensar em ir pra roxinha Eu vou pensar, galera Eu vou pensar É uma pode ser Qual coisa pode ser, né Valeu, galera Falo com vocês nos grupos aí Tamo junto Valeu, boa noite Fui Estamos juntos demais Boa noite Estamos juntos, viu Valeu Fui 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 Fui